Sabe porquê que o poder político continua impotente para mudar este estado de coisas? Por coisas como ainda há bocado falamos sobre os debates quinzenais, porque não há coragem. Toda a gente tem a mesma opinião, mas depois porque não é politicamente correto e somos depois assaltados e acusados por politicamente correto, nunca ninguém tem coragem. Esta é que é a questão. Lembra-se que quando eu fiz a proposta que o Conselho Superior do Ministério Público deveria ter uma maioria de elementos não magistrados para não serem juízes em causa a própria, eu quase que punha a democracia e risco. Quem é que me atacou? Os do politicamente correto. Porque se explicarmos isto às pessoas, qualquer pessoa lá em casa, é evidente que as pessoas não sabem o que é o Conselho Superior do Ministério Público, mas se explicarmos às pessoas, é evidente, toda não, mas a esmagadora maioria vai concordar com a minha proposta que é do mais sensato que há, não é? Quem é que o vai julgar amanhã? A sua família? Não pode ser. Tem que ser alguém isento e de fora. Agora, a esperança é a última a morrer. Eu continuo com esperança, mas ela não é muito forte, porque aquilo que eu vejo na política é falta de firmeza e de coragem. É não querer arriscar o dia de amanhã em circunstância nenhuma e, portanto, não ter medidas de coragem. Eu arrisco o dia de amanhã, o dia depois da amanhã, o dia do que quer que seja, porque eu estou aqui é para alterar as coisas dentro daquilo que eu entendo que é justo. Não é para fazer cálculos para ver se chego aqui ou se chego lá. Se tiver que chegar, chego. Se não tiver que chegar, não chego. Agora chego tranquilo, com a minha consciência. E aí, na justiça, há muita falta de coragem de ponta a ponta, da esquerda à direita e dentro do meu próprio partido também, diga-se passagem. Portanto, mas é preciso ter coragem, senão as minhas coisas nunca vão mudar.